Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje. Hoje vamos falar da relação da cura com a gratidão. Salmo 103, 2 e 3, diz, Bendizem ao Senhor minha alma e não se esqueçam nenhum dos seus benefícios. É Ele que cura as nossas enfermidades. E perdoa os nossos pecados. Esse salmo fala da, o poder da gratidão. O salmista agradecia muito a Deus por cada benefício. E no versículo 3 fala de cura, de perdão de pecados. Então está relacionado, está relacionando aqui a gratidão com curas. E já foi comprovado cientificamente que a gratidão, ela cura as enfermidades mais rápido que os medicamentos, né? Então está comprovado. Deus é maravilhoso, né? Ele deixou para nós um remédio extraordinário. Então vamos lá, vou ensinar a você. Todos os dias, acorde de manhã, tire um tempo para agradecer. Olha, a gente tem tanto a agradecer. Vamos começar? Agradeça pelo cântico dos pássaros. Agradeça pelo sol que está nascendo. Agradeça pela vida, pelo ar que você respira. Faça uma lista. Hoje eu fiz uma lista para agradecer a minha esposa. Eu pensei em fazer uma lista de dez itens. Agradecer porque ela é amorosa comigo, com os filhos. Agradecer e, de repente, eu pensei que ficaria em dez itens e foi a vinte e dois itens. Só não foi mais porque eu não tinha muito tempo. Mas aí eu peguei o alfabeto. Minha esposa é amorosa. Letra A. Letra C, carinhosa. Letra B, uma pessoa boa. E, letra D, dedicada. Então, eu peguei todo o alfabeto. E quando eu vi, tinha passado de meia hora. E a gente sentia algo tão gostoso dentro de nós, que a gente não sabia o que era. Mas Deus nos fez exatamente assim. Ele colocou dentro de nós os mecanismos para que nós sejamos mais felizes, mais abençoados, ter mais saúde. Então, vamos lá. A cura atravessa a gracidão.